Eu estava pensando sobre o jogo e eu estava viajando, se vencesse, se perdesse, o que eu ia fazer. Só que quando eu estava pensando isso, tocou uma música, tocou uma música no rádio, no tal do Luan Santana. Aí era uma proposta, eu, você, dois filhos e um cachorro. Aí eu pensei na Marília, nas nossas duas filhas, a Janaína e a Maíra, e na nossa cachorrinha, que é a Maria Isabel. Aí, cara, só que logo em seguida entrou uma outra música, a música do Skank, que é um conjunto maravilhoso que todo mundo gosta. E eles cantavam com essa letra, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Então, eu estou com esse sentimento agora, sinceramente, eu estou com esse sentimento agora. Eu não sei o que fazer, eu estou meio que num estado, assim, de embriaguez. Estou muito feliz e só quero dividir esse momento com as pessoas que me ajudaram. Vou pedir também a liberdade de me alongar um pouquinho. Eu gostaria de agradecer especialmente o Alexandre Calil, que vai ficar de presidente até a próxima semana. Ele encerrou um ciclo maravilhoso no Atlético, fez investimentos e deixou o time no topo. E ele é um fanático torcedor. E eu espero que os futuros dirigentes possam manter essa situação. Então, ele foi me buscar lá em casa. É uma obrigação minha agradecê-lo. Eu considero também agora um amigo. E a diretoria do Atlético, que também foi muito atenciosa comigo até esse momento, não posso deixar de agradecer a comissão técnica. Não existe comissão técnica, eu tenho amigos ali. Então, são amigos, cara. Eu me sinto em casa. E, em especial, aos protagonistas da conquista, aos jogadores. Os caras deram 100%, cara. Eu nunca tive como cobrar, eu já vinha falando disso há muito tempo. E eles... Eu estava falando que se existe uma justiça nesse mundo, foi essa conquista. Porque nós passamos, gente, passamos pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Flamengo e duas vezes pelo Cruzeiro. Em situações, assim, dificílimas. E eles conseguiram. Então, eu agradeço esse entendimento que o grupo teve, assim, a ponto de usar um time alternativo e o time jogar bem as três partidas. Então, eu acho que os protagonistas foram os jogadores. Nós nos entendemos de uma forma que eu não sei como, mas eu só tenho que agradecer por eu fazer parte desse grupo. E por isso que eu não posso deixar de dividir com todas as pessoas e a torcida que nos apoiou muito. E que ganhamos juntos uma conquista histórica. E que ganhamos juntos um tempo.